Nesse vídeo eu vou te dar duas opções de glitter para usar junto com o esmalte descomplicado. O primeiro é um glitter holográfico mais discreto e o segundo é com muitas partículas de glitter. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês viram, a Impala lançou a coleção A Cor da Sua Moda, terceira edição, e a coleção conta com várias cores que estão super em alta. Tem resenha no canal já dessa nova coleção, se você ainda não assistiu eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na tela final. Acabando esse vídeo, corre assistir a resenha, porque eu sei que você vai ficar doida com tanta cor linda. Mas hoje o destaque do vídeo é o esmalte descomplicado, que é um roxo vivo e é uma tonalidade para quem quer ousar e sair do básico. E ele não deixa a elegância de lado, então você pode usar esse esmalte se você gosta de um esmalte mais elegante. Eu já até comentei com vocês em outros vídeos que eu sou louca por esmalte roxo e usar glitter por cima, principalmente glitter holográfico. Então para esse vídeo eu separei dois esmaltes de glitter, um é da Miss Rose Brasil e o outro é da Nutribomba Colors. Os dois são de glitter holográfico, mas cada um tem uma proposta diferente. Acho que super combina com o esmalte roxo, então hoje eu vim trazer para vocês essas duas opções, se você é assim como eu também ama esmalte roxo com glitter. Eu acho que tem tudo a ver, que super combina. Antes de aplicar o glitter, eu já estou finalizando a esmaltação só com o esmalte descomplicado. A primeira camadinha dele dá uma manchadinha, ele fica um pouco escorrido, mas a segunda camada ele fecha a cor 100%, fica perfeito, não precisa fazer três camadinhas. E para quem ainda não sabe, esmaltes da Impala, que são da linha regular, que fazem parte desse portfólio, não são hipoalergênicos e também não tem o pincel flat, são esmaltes comuns. Olha que coisa mais linda esse esmalte descomplicado. Não tem como não ficar apaixonado. O primeiro glitter que eu vou usar é o glitter confete, ele é da marca Miss Rose Brasil e a coleção é Primavera Candy. Ele é um glitter holográfico, as partículas brilhantes dele brilham muito mesmo. E o glitter holográfico, ele é todo coloridinho, depende como bate o sol na unha, ele vai mudando a cor. Esse glitter da Miss Rose Brasil, ele é bem parecido com as Mil Purpurinas da Risqué. A diferença é que a concentração de glitter é menor. Então se você quer uma unha que brilha, mas que não brilhe tanto, então tem que usar um esmalte que tem a menor quantidade de glitter possível, que assim ele brilha só um pouquinho. Mas também tem todo um charme usar um glitter desse jeito, porque não chama tanto a atenção e muda completamente a sua esmaltação. O legal de poder usar esse glitter holográfico da Miss Rose é que ele tem a base transparente, então dá pra você usar em cima de qualquer cor de esmalte. Ele não vai alterar a cor do esmalte, só vai ficar mesmo as partículas de glitter ali em cima da unha. Bem lindo. Esse é o resultado final com esse glitter, fica muito lindo, muito delicado. E como eu falei pra vocês, se vocês não gostam muito de glitter que fica bem concentrado, então opte por um glitter assim como esse, que aí a unha fica um pouco mais discreta. Se você gosta de usar glitter nas unhas, então já curte o vídeo, compartilha com a sua amiga, mostra pra ela essas opções de glitter pra usar com esse esmalte, que é um lançamento da Impala. Eu sei que vocês são doidas por lançamento da Impala, sempre tem lançamento top, né? Então não tem como não ficar apaixonada. E sempre dá pra gente colocar aquele toque nosso na esmaltação. Sendo com o esmalte com glitter, ou fazer um acabamento fosco, sempre dá pra mudar e deixar a esmaltação com a sua cara. O segundo glitter que eu escolhi pra esse vídeo é o Prosperidade da Nutribomba Colors. Ele é da coleção Brilhos da Vida. Ele também tem o glitter holográfico, só que ao contrário do primeiro glitter que eu mostrei pra vocês, esse daqui não tem a base transparente. Ele tem uma base fumê e também tem um fundo mais roxinho. E por isso ele altera um pouco a cor do esmalte e aí não vai dar certo se você usar ele com um esmalte branquinho, por exemplo. Então sempre escolha um esmalte mais escuro pra estar usando esse glitter, pra você não estragar a esmaltação. A concentração de glitter nesse esmalte, gente, é surreal. Ele cobre 100% a unha, isso quando tem esse fundo escuro de esmalte. É muito lindo, muito top. Ele é bem parecido com o glitter na mira 3D da Impala. A diferença é que o glitter da Impala, ele não tem esse fundo mais roxinho e também parece que o glitter é um pouco mais fininho. Eu tô pra trazer a comparação desses dois glitters pra vocês e logo, logo eu trago aqui no canal. Esse é o resultado final da unha com esse glitter perfeito, que é o Prosperidade da Nutribomba. Ele realmente ganha o coração de quem ama glitter, quem ama glitter precisa ter esse vidrinho em casa. Ele fica lindo com esmalte roxo, esmalte verde fica legal também, esmalte preto então nem se fala. Já até usei esse glitter em cima de esmalte preto em alguns vídeos aqui no canal. Se você gostou das opções de glitter, então já se inscreva no canal, vem fazer parte do nosso time e aqui tem vídeo de segunda a sexta, às 8 horas da noite. Agora me fala qual você prefere. Usar o esmalte descomplicado sozinho, usar o glitter confete por cima ou usar o glitter prosperidade. Qual das três opções faz mais o seu estilo? Qual delas que você usaria? Agora aproveita e fala pra mim se você gostou desse tipo de vídeo, que assim eu trago mais. Eu sempre escolho um esmalte e trago mais opções pra vocês estarem usando esse esmalte. Eu acho super legal vídeos assim também. Então se vocês quiserem, eu faço sempre. E como vocês sabem, o vídeo é sempre feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Beijos e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti